Mais uma ferramenta que eu trouxe dos Estados Unidos, essa bomba para colocar o fluido hidráulico no câmbio automático. Então aqui eu tenho essa chave, onde eu apertando, ela vai puxar óleo do câmbio e mudando a posição da válvula, ela vai colocar óleo novo no câmbio. Ela tem uma graduação aqui, aqui nós estamos com 6 litros de óleo e a gente vai colocar agora no câmbio automático. Manda bala aí Gideoni, olha o sangue subindo galera, e agora nós vamos abastecer o câmbio automático do carro.